Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo e hoje nós vamos jogar Block Parkour 3D. Bem, como dá pra ver, esse aqui é um jogo muito parecido com Minecraft, só que esse aqui tem uma diferença. Enquanto Minecraft você precisa baixar o mapa de parkour pra você fazer o parkour, esse aqui não, é só você baixar o aplicativo que já vem com um monte de níveis de vários parkours diferentes. Esse jogo aqui não é um jogo oficial da empresa que faz o Minecraft, mas ele é um jogo muito parecido com o Minecraft, ok? Então, enfim, não sei se deu pra ficar muito claro, mas enfim. Ó, o jogo aqui, pelo que tá mostrando, tem 27 níveis de parkour. E mano, como você pode ver, ó, é muito parecido com Mine. Esse jogo não é tão famoso quanto os que eu já gravei aqui no canal, quanto os outros jogos que eu já gravei aqui no canal, mas ele parece ser bem legal. Então, bora lá, que deve pular, né? Tá bom? Já morri. Já morri, obrigado. Acabei de morrer já. Pera aí, mano, que tem que... Mano, mano, não tô conseguindo. Pera aí. Vai! Que isso, gente? Eu não tô conseguindo. Como é que faz? Ah, tá, tem que ser em outro botão, mano. Ah, tá, ninguém tinha falado isso. Pronto, ó. O jogo não tem nem instrução. Pelo menos é o que parece, né? O jogo não tem instrução, não. Mas é bem fácil de passar, de jogar até, de passar, né? Seguinte. Vamos pro próximo nível. Não sei o que é isso. O que é isso aqui? Entendi. Como é que passa disso? Tem uma porta ali? Nossa, tô ficando louco agora. Pelo amor de Deus, não cai daqui. Ah, você caiu, mano. É o quê? Qual que é o objetivo disso? Nossa, eu não entendi o objetivo até agora. Não! Caraca, mas qual que é o objetivo disso, mano? Onde que passa a fase? Caraca, mano. Tá complicado o mundo. Segundo nível já tá complicado, mano. Imagina o último. Ah, não. Eu confundo nessa parte. Confuso pra caraca. Meu Deus, tudo. Tudo errado nesse vídeo. Tudo errado, tudo errado. Ah, pô. A porta é aqui? Caraca, eu vou ter que atravessar muita coisa, mano. Pra ficar até ali. Ah, não, galera. Pera aí. Ah, não, galera. Pera aí. Quando eu passar, eu volto. Vamos lá. Vamos lá, Brasil. Tamo quase. Vai. Meu Deus do céu, passei. Caraca. Eu achei que ia demorar mais. Não demorou tanto. Mas, enfim. Eu achei que ia demorar pra eu passar. Porque depois que eu fiz o corte, eu achei que eu ia ficar uns 30 minutos jogando pra poder passar. Mas, não. Enfim, bora lá. Agora, de tanto quanto eu tive raiva pra poder passar do outro, eu quero passar desse logo. Caraca, mas é um labirinto, Brasil. É um labirinto, Brasil. É um labirinto. É ali? Ai, meu Deus. Tem mais desafio. Eu achei que o desafio era só um labirinto. Ah, o desafio é aquele pulo. Então, é aquele pulo lá, né, mano? É, o desafio é esse pulo aqui, porque tem esse diacho aqui, ó. Esse diacho aqui de cima. Não deixa eu pular. Peraí. Ah, meu Deus. Eu tinha conseguido pular. Eu tinha conseguido, cara. Será que isso aqui vai ser mais um dos mapas que eu vou ficar um tempo com o tempo passado? Porque, pô, a gente tá muito linda e o cara já vem com coisa difícil. Oh, pronto, pronto. Não vai passar disso. Problema agora... Meu Deus do céu. O problema agora é essa pedra aqui. Pular daqui de onde eu tô, aparece a pedra. Porque parece fácil. Parece. Mas é muito complicado. Como é que faz, mano? Pelo amor de Deus. Se eu morrer, eu vou ficar um pouco bravo. Mas parece ser mais fácil esse mapa aqui do que o outro. Um pouquinho mais fácil. É, um pouquinho mais fácil realmente. Ah, meu Deus. Aê, caraca. Pronto. Tá um pouco complicado esse jogo, mas enfim, né? Tá um pouco complicado. É, mais um dos mapas... Nossa, mano, é tipo outro... É outro mapa que eu vou ficar perdido sem saber onde eu vou, aliás, né? Tá, aparentemente é aqui que eu vou ter que ir primeiro. Depois ali. Que eu duvido que eu vou chegar até ali. Aquele pulo não dá pra chegar ali. Eu tenho certeza absoluta. Não tem como chegar ali. Com aquele pulo. Peraí. Entra na minha... Ah, vendeu. Entra na minha casa. Entra na minha filha. Como é que faz, mano? Como é que faz? É, ele tá atrapalhando na hora de eu pular, mano? Peraí, deixa eu testar uma coisa. Olha a mente que não ia dar, mano. Eu já sabia que não ia dar, mano. Eu tenho... Não tem como eu pular, mano. Eu não consigo. Consegui. Só porque eu falei que eu não consigo, o jogo faz, eu consegui, né? Tá. Presta atenção, mano. Esse jogo aqui você tem que prestar atenção. É a melhor coisa que você pode fazer. Pra estudar. Tem que prestar atenção nos estudos. E tem que prestar atenção nesse jogo também. Se você for jogar. Que isso? Não sei. Eles colocaram esse negócio de madeira só pra enfeitar. Eu tô achando que é alguma coisa secreta. Caraca, quando eu tô chegando na fase, mano? Tô caminhando aqui. É um labirinto de novo, mano? Ah tá, era só um labirinto? Tá bom, né? Eita. Agora tem coisa ali. Ali. Que que é isso, mano? Pra atravessar, né? Tá. Esse aqui parece ser um pouco mais fácil. Só falta dizer que é fácil eu morrer, né? Aê. Pronto. E agora aqui é o quê? Eu tô com medo de cair e ser morte. Que isso? Ah, é bagulho pra atravessar. Caraca, que... Caraca, eu escolhi uma passagem secreta aqui, mano. Do medo nada. Eles escolheram uma passagem secreta. Que isso, gente? Que isso, gente? Eu não quero morrer agora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, porra que eu vou passar disso aqui, ó? Tá bom. Não sei passar disso. Definitivamente não sei passar disso. Pronto. Agora sei. Enfim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ok? Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Porque... Enfim, foi um pouco complicado. É... Basicamente eu completei quantos níveis. Não sei quantos níveis eu completei. Foram seis. Foram seis níveis. Eu acho. Que a gente completou desse jogo. O jogo vale a pena. Se você quiser instalar, cara. Vale muito a pena. Gostei do jogo. Um pouco complicado, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Assim como eu gostei desse jogo. Se você gostou, então deixe seu like. Se inscreva no canal pra chegar aos 80 inscritos. Valeu. Falou. E tchau. Até a próxima.